O que o tempo era um militante, um militante, a favela chora o quê? Sangue! Se não escorre de polícia mesmo sem cita-africante, pra não escorrer Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Tipo um clássico, a plaseia já espera que a gente mande boas rimas Mas eu tô aprendendo a lidar com essa expectativa Sabe por quê? Que eu rimo nessa rua, também aqui nessa calçada Eu não espero nada de você, expectativa já foi bem alcançada Tio, essa aqui é a diferença, mas, irmã, agora já vou falar Pois o Breno tem uma missa que é bom, admiro você, mano, você vem me ajudar Vários conselhos que agora você me deu, mas, irmã, agora a parte é isso, é zona leste Sabe por que você me ajudou? Porque hoje é o dia que o aluno veio superar seu mestre Tio, essa aqui é a diferença, tá ligado que esse é o proceder Sabe que eu vou falar, ô, minha fita agora vai acabar o meu R.A.P Sabe por quê? Que rimando contra o Barreto você vai se fuder Eu tirei o Doprê, o RZ tirou o J, hoje é o dia que você vai perder Tudo bem, só que não, vem criando tanta expectativa até Porque o Breno tem a rima que é boa e boa Sabe que você até analisa, pois, hoje o mestre supera o professor Não, calma, que eu rimo em cima desse beat Não finja, Tartaruga Ninja, Leonardo nunca ganhou do Splinter Você vem, você não convém, sabe por que sua rima só calou? Ah, você me considera um mestre? Sai da batalha 2x0, o mestre mandou Você vai tomar tanta banho de camarada que você vai pensar se o Breno realmente é seu parceiro Se eu sou verdadeiro, mas você sabe que eu sou mais cristalheiro Até porque você sabe, rimando, meu mano, você é o Barreto Só que infelizmente de você sabe que eu nada espero Até porque rimando sabe que infelizmente contra você eu não me desespero Você pode superar meu nível, você é irredutivo e eu supero É da hora, seu MC que cola de Ice, lembra até o seu nível abaixo de zero Barulhos nesse primeiro round aí, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos Isso, Brenos 1x0 e tudo que vai... Volta! E aí, família, levanta a mão certo, você vai me passando aquela melhor vibe Muito obrigado pela recepção, vamos batalhar aqui Certo? Vem assim, ó Você que é Eu não apoio o Bolsonaro, pois apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do butico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do butico do Brasil Cara, na batalha, sabe que eu te supero e eu falei até do seu nível, que é abaixo de zero Fale até de tartaruga, sua rima não tá em vista, você é Michelangelo, sou o mestre Splinter Respeito o Breno, os treinos renascentistas, oh! Você vê só que você não aguenta, camarada, na batalha sabe que você não tem porquê Infelizmente, quando você vem rima comigo, você já sabe na batalha que eu chego, vou mais Além, oh! Calma, rimo, calma, fruta, você bem achou diferente? Eu sei, mas sabe porquê que contra mim você não vai bater de frente? Sabe porquê, camarada, eu vou rimando? Infelizmente, na batalha sua rima não tá fluindo? É porque em breve vou virar um saiadino Me enganava na forma básica, quem diria eu evoluindo? Não, você não tá evoluindo? Uh! Pra mim você é um fracassado Uh! Esse é o mestre mandou Não, você é o mestre mandado Uh! 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 Você é o mestre mandado, tio, tá ligado que cê é um arrombado Eu vou te tirar, salve pro RZ, desconhecido, matando os hypado Mas você sabe que isso é real, improvisado É que a plateia vai ver uma final, se eles não tão acostumados Hoje não tem menos na final, hoje também não tem JP Hoje também não vai ter dopre, mano hoje você vai perder Sabe porquê? Pode ser, tá ligado nesse improvisado Com certeza você falou que tá evoluindo, vai retornar final com o RZ E tudo tá mudado Uh! Terceiro! 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 Aqueirada mesmo! É, você começa, zero é neutro Vamos lá, nego, que deu zero? Zero é par, quem pediu par? Eu! É isso! É, pode não levantar! Aí! Eu queria água, grito ali, mas tá ligado Eu, porra Quero, eu, porra Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita R.I.P.E. 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 Eu amo essa cultura como eu tenho ditado pra gritar R.I.P.E 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 Pode ir pra final? Esqueceu que eu dispenso cerimônia? R.I.P.E R.I.P.E hur, só вы es ah gostiu, você não entende? Foi Demano agora é o sufoco, é Babilônia pode chamar os cara de gorro branco que eu só taco fogo. Babilônia e Barreto começam com B. Você vai toma uma punch, sabe por que você vai entender? De punchline tem um avalanche, a ponta dele é laranja e dessa surra você não se esquece. Qual é o tiro que você me dê de bala, ponto 40? Já que Airsoft deve ser BBS. É que eles falam que os dois começam com B.B. Você é o tipo de adolescente que no instato você posta P.P.P. Mas eu vi porque é que é estranho, você vai rima com o Barreto, você vai perder. Você vive de hype, câmera às nossa volta, você vive no B.B.B. Esqueceram que o Breno está da língua portuguesa? Sabe sua rima não representa a nossa? Claro que eu posto P.P.P. Poesia, poema e prosa. P.P. Calma, ele falou que é B.B.B. Tudo bem, tá estreito, na batalha é B.B.B. Brenos, bate Barreto. Eita, po! Vai gelar do caralho! P.P. Pegera, pegera! Oi, caralho! Meu amigo dos Péus! Por que um abraço? Pode pá! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Mano foda-se o que cê vem falar Mas mano manda a na ideia Sabe por que que quando eu chego rimando Mano a minha rima não é véia Não importa quem ganha ou perder Pois eu rimo e mando minha ideia O que importa é que a missão já tá cumprida Rimamos bem e passamos vibes pra plateia Mais barulho caralho! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno! Diferentemente barulhos, barulhos pro Barreto! É isso!